E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou com uma CFG bem diferente, uma CFG que aumenta o FPS do seu CSGO Só que ela não só aumenta o FPS do CSGO, que ela também tem uma outra função Ela modifica até mesmo o seu gráfico, a sua tela, a sua resolução, ela vai te colocar na pior resolução possível do CS Pra aumentar, isso tudo com o intuito pra aumentar o seu próprio FPS, entendeu rapaziada? Vou mostrar ela pra vocês aqui, ela vem com todos esses comandos aqui, é uma CFG russa com um tanto de coisa, entendeu? Eu particularmente, eu vou tirar aqui o negócio de 7 vídeo mod, tô vendo aqui, que mostra aqui a resolução Se você quiser pegar a CFG, se trocar a resolução pode pegar, no caso eu jogo com 1280x1080, né mano? Então tipo assim, se você quiser trocar, aí vai de você Mas eu vou deixar a CFG com a resolução mais baixa e a resolução que aumenta o FPS pra vocês, tá bom rapaziada? Deixa o like aí, se inscreve no canal que eu vou tá fazendo o upload dessa CFG pra vocês E eu vou ensinar agora pra vocês como que vocês vão colocar ela dentro do CS Vocês vão pegar ela quando você tiver baixado, né? Você vai copiar, vai abrir a Steam aqui, normal, tá? Quando estreia Global Fence, propriedade Depois você vem em arquivos locais, explore, tá? Depois vem CSGO, CFG e cola aqui dentro, tá bom rapaziada? Você colou aqui, ela já vai tá dentro do seu CSGO, tá bom? Então essa daqui pra frente é uma parte mais fácil possível Agora vamos lá pro CS que eu vou mostrar pra vocês Bom galera, já estamos aqui dentro do CSGO, né rapaziada? Como eu falei pra vocês O DNA ainda pegando muitas skins, rapaziada? De faca, de luva... Não, de faca ainda não, porque eu comecei agora a voltar a pegar as skins E eu peguei que nem... Eu peguei essa luva aqui agora, tá rapaziada? Comenta aí o que vocês acham sobre ela Eu acho tipo assim, essas luvas aqui simplesmente lindas Ainda mais principalmente pra mim que eu tô querendo montar um inventário amarelo, né? Peguei essa famas aqui Não preciso nem falar que essa famas combina super bem com essa daqui, né? E tô pegando muitas skins E totalmente de graça, tá galera? Se vocês não sabem como ganhar skins de graça Depois o DNA vai fazer um vídeo tentando ensinar vocês, tá bom? E pra esse vídeo de hoje Se nós bater uma meta aí de 250 likes Eu vou sortear pra vocês essa WP Mortis Pra participar é muito simples, mano É só você deixar o like pra nós bater rapidinho, tá? Você deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações E comenta o porquê que você merece ganhar essa WP Mortis Beleza, rapaziada? E do lado coloca um hashtag sorteio Pra mostrar que você tá participando do sorteio aí Dessa WP Inclusive ela é muito linda, tá galera? Essa WP simplesmente é sensacional Bom, rapaziada Já iniciamos uma partida aqui pra gente testar ela Exec FPS Max 1, tá? Já deu um exec Lembrando que a função dela, guys Basicamente é somente aumentar o FPS, tá bom, mano? Ela não é mira essas coisas não Então ela só vai aumentar o FPS se você segura No meu caso aqui eu tô jogando até 300 FPS aqui Vou ver Tô jogando até 300 FPS aqui Tá, rapaziada? Lembrando que eu tô gravando Se eu não tivesse gravando Era uns 400 por aí, né? E aí vai Vamos lá, tá? Boa Vocês vão avaliando a partida aí E vão vendo como é que... Como é que tá o desempenho do FPS Ai Ai, véi Tomei Nossa senhora, mano Lembrando que Vertigo é um mapa meio pesado também, tá, galera? Então, tipo assim Se caso tiver quedas de FPS Vocês já sabem mais ou menos o porquê também, né? O cara me deu uma pedrada de bloco, cara Então aqui eu vou forçar, né? Porque eu não sou bobo nem nada Comenta aí, galera Como é que tá ficando o inventário do DN Se vocês estão curtindo Eu particularmente acho que tô curtindo bastante o inventário, tá, guys? Porque, tipo, tá ficando um inventário bonito Pra quem não sabe, o dele tá com vontade de fazer o inventário O cara é amarelo Ó O cara tá querendo, gente? Bom, amigo Nem precisou, pai Nem precisou, pai Daqui a pouco eu pretendo fazer uma livezinha, galera Então é por isso que eu falo, guys Acompanha o canal do NTSSGO Pra não perder os próximos vídeos, lives Os sorteios acontecem direto, galera Em live, em vídeo Tá cliquei aqui, pode ser bem Bora, rapaziada Avancei aqui Eles vão tentar fazer uma jogada meio, véi Boa Ah, mentira Caraca, véi Cara, acabou com a minha pessoa Ele não deu um tiro nele, véi Deu um tiro, né? O cara me acertou dois HS na lata, né? Acabou com a minha... Minha vida, véi Eles vão não ver de novo Ai, cara Acertei um tiro só Ah, esses caras tão demais, hein? Os caras estão demais Ela fosse um scout sem colete, mano Caraca, essa scout não é por nada não Mas ela ficou uma combinação tão top Eles tão vindo meio toda hora, né? Eu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional do NTSSGO Você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito De skins até mesmo criptomoeda Tem meio Nossa, eu vou ficar esquecendo a scout lá No meu lugar quietinho, véi Aí, rapaziada A Digo venceu hoje, hein? A Digo hoje não me decepcionou A Digo brilhamos com a Digo Vambora Vamos lá Fazer uma boa, né? Eu gostei de fazer o Bunny Hope que eu tinha feito ali, mano É só deixar vir na mira, pai É só deixar vir na mira Esse FG de FPS não nos abandona Dá até esse kill, rapaz Vambora Deixa vir, deixa vir Vem, vem que tem Vem que tem Vem aí Mentira que já tinha passado um cara Tem o cara aí Tem o cara aí Tem o cara aí Tem o cara aí Boa O cara é nerd de um nível agora Que não dá pra entender A ver Rumei nesse round 1, hein? Boa Entenderam nada Vambora Aí, eu dei minha USP fora Agora sim, ó Já tô full já, cara Já tô full já O que é isso? Perdidão Não Mandei a interrogação no chat O cara veio no chill, mano Ele queria adentrar smoke e beitar Marotar na rapaziada do crime organizado Que isso? Que não, pai Ah, menos 81, pai Aí, 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 aí Boa O cara defecou-se em mim, velho Defecou-se em mim Muito obrigado Você também Ai, defecou-se em mim Nem viu eu Matou-se arado Meus grafite amarelo agora Nossa senhora Tá aí, tá aí Dentro da smoke Que isso? Valeu, valeu, valeu Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Mano, eu gostei, velho, de gravar ele Sinceramente Justamente pelo fato De que A gente tá O pano Pelo fato De que a gente tá trazendo um ótimo conteúdo Em questão De De FPS, tá E que esse vídeo ajude bastante pessoas E se ajudar, galera Não esquece de deixar o like De todas vocês Valeu Valeu Boa Tchau 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 Tchau